Ai amiga, o Luquim que se te botou tão gostoso E novinho, já quero de novo Então vamo pro quarto comigo pelado Então cê tá com força na minha piroca Essa é a melhor hora Flexiona, na minha sereca, na minha sereca Vai DJ Matinho, então desce na piroca Vai novinha, só safada Eu sinto o marcesão quando eu tô em cima de você Tô a piroca da na tcheca, novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima Tô a piroca da na tcheca, novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima Vai novinha, só safada Me dá piroca da de baixo pra cima De cima pra baixo, me dá piroca Só botadinha, botadona Bota tudo na novinha Botadinha, botadona Bota tudo na novinha Só botadinha, botadona Bota tudo na novinha Botadinha, botadona Bota tudo na novinha Hoje você vai fuder com o bandido Hoje tu dá uma pau original Hoje você vai fuder com o bandido Hoje tu dá uma pau marginal Vem de 4 tão rebolando no pau Vem de 4 tão rebolando no pau Vem de 4 tão rebolando no pau Hoje você passa mal Não vai ser decada por cima da pica, fala sua puta Tem pra ela, tem pra tu, tem pra tu, pra fiar eu dou o boquel Pra mantê eu não entendo Não vai ser decada por cima da pica, fala sua puta Bota a calcinha de lado, bebê Me dá perocada de baixo pra cima, de cima pra baixo Me dá perocada Vamos, vamos pro cantinho, vamos pro cantinho A ninguém vai ver porque lá tá escurinho Dá pirocada de baixo pra cima, de cima pra baixo, me dá pelo pão Vai peru, vai peru, tudinho dentro de cima Fica de bato e rebola, fica de bato chacana Fica de bato e sarra a bunda na minha vaga Dá pirocada de baixo pra cima, de cima pra baixo, me dá pelo pão Ela quer copão, quer copão, quer bebê do meu copão Tu quer copão, quer copão, quer bebê do meu copão Então eu viro robão, então eu viro rapaz Ai amiga, Luquista, você tão gostou Que novinha, só quero de novo É Luquista, você é Brasília, pô